Já começou a montagem da Árvore da Vida, isso no Calçadão da Rua 15, aqui em Curitiba. E é pra lá que a gente vai conversar ao vivo com o repórter Luan Azevedo, que está acompanhando todos os trabalhos. Bom dia, Luan. Apenas uma das atrações da programação de Natal aqui de Curitiba, não é mesmo? Conta pra gente como é que está essa montagem. Bom dia e seja bem-vindo de volta das férias. É isso mesmo, Giovana. É apenas uma das diversas atrações de Natal aqui de Curitiba. Bom dia e bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou aqui na Rua 15 de Novembro, no Calçadão, e já tem a montagem da Árvore da Vida, né? Que já chama atenção. Ela vai ter, esse ano, 11 metros de altura e vai receber cerca de 5 mil vazinhos de sálvia nas cores verde e vermelho. Ou seja, além de enfeitar aqui a região, vai deixar um perfume de sálvia. Outra atração aqui no Calçadão da Rua 15, e uma das mais aguardadas também, é a montanha, é a Roda Gigante. A Roda Gigante fez um sucesso no ano passado e com certeza vai proporcionar momentos muito bonitos. E a dica sempre é, venha bem à noite, já no escurecer, com a Roda Gigante iluminada. E lá de cima é possível enxergar a cidade toda iluminada. Já no Parque Barigui, a gente tem também outra árvore de Natal em montagem, né? E lá ela será ainda maior do que o ano passado. A árvore no Parque Barigui vai ter 25 metros de altura, 3 metros a mais do que o ano passado, e vai receber cerca de 50 mil micro-lâmpadas de LED, né? Vai iluminar todo o parque e lembrando, ela faz parte do Caminho de Luz, que foi um sucesso estrondoso no ano passado, com a agenda para fazer esse Caminho de Luz sempre lotada. E falando ainda sobre o Natal da cidade, o tema deste ano será Nosso coração está em festa e vai contar com mais de 100 atrações gratuitas espalhadas por toda Curitiba, incluindo shows, balé e muito mais. Serão 46 dias de programação, que vai começar no dia 22 de novembro e vai até dia 6 de janeiro. A expectativa também é muito grande. Onde a Prefeitura calcula, espera, cerca de 2 milhões de visitantes que vão aproveitar as atrações em grande estilo aqui na capital do Paraná. Giovana? Obrigada, Luan, pelas informações. Está ficando linda a cidade, né? A gente tem programação que começa no dia 22.